Boa tarde a todos e todas, muito obrigado pela presença, que aqui nós vamos hoje fazer uma palestra em um universitazinho, que tem a ver com a minha pesquisa, tudo a ver com a minha pesquisa na universidade. Eu escolhi essa sala porque o som ainda é muito bom e acho que vocês estariam melhor aleijados, acomodados lá no auditório, mas aqui, essa é a minha sala de aula, não é a minha, é onde eu dou todas as minhas aulas, então estou bem familiarizado aqui e acho que vale a pena produzir som. Então, essa palestra já se chama Chá Burratti, na música nova, então eu ainda preciso de algumas explicações, começar pelo meu trabalho de pesquisa, tá? Que é... Então tá, voltando, depois assistindo... Eu sou professor aqui no Departamento de Música e no Departamento de Música e no Departamento de Música. E o meu projeto de pesquisa é, vamos dizer assim, uma das atividades principais, ele tem esse título, Conteúdos Antigos e Não Europeus na Comunicação Musical do século XX e XXI. Esse é um tema que eu tenho estudado já há vários anos e... Claro. E que é uma, assim, o meu interesse é justamente esse encontro da música ocidental com as minhas conhecções. Não assim, vai ter que falar. Eu acho que eu chamo ele de encontro, porque... É... Mas, na verdade, é uma... Na verdade, é uma... É a produção de uma coisa diferente das músicas. Né? Então, isso pressupõe uma... Uma... Um, assim... Um envolvimento muito grande dos músicos e do compositor para neutralizar esses outros elementos que estão sendo trazidos para a própria música. Então, eu faço um estudo... Na verdade, esse primeiro artigo... Aqui é uma lista de artigos que eu já escrevi nesse quadro. Estão publicados em vários bibliotecos no Brasil e fora. E esse primeiro aqui, na verdade, é o último que eu escrevi e está, vamos dizer assim... Ele é sobre a questão em geral. Mas, antes, eu estava me concentrando sempre em casos bem específicos. Né? Por exemplo, na música do Anjo Kiko Leiter, que foi um professor alemão que viveu aqui no Brasil muitos anos. Né? E foi professor de música de muitas gerações de professores, inclusive eu. Então, ele tem um interesse também muito grande na música indiana e japonesa, claro. Então, esse artigo aqui foi escrito sobre uma música dele. Então, enfim, só para mostrar aqui essa pesquisa, ela tem vários assuntos, né? Assuntos que têm relação com a minha música e com a música de outros compositores. nem sempre também só sobre esse aspecto de uma coisa antiga ou não europeia, né? Por exemplo, esse assunto aqui, Expanded Model Rhythm, ritmo modal expandido, é um assunto de como eu organizo o ritmo da minha música a partir de uma técnica, vamos dizer assim, medieval. Então, tem também a questão do tempo musical, que é de grande interesse também, musical cíclico, circular, que eu não vou poder explicar mais disso. Mas, enfim, só para mostrar aqui essa pesquisa, tem vários aspectos. E, dentro de mim, um dos principais é o Chakurhati. Mas antes do Chakurhati, eu vou falar da música nova. O que é a música nova? O Chakurhati é uma expressão que nasceu nos anos 1950, quando os movimentos de vanguarda, depois do pós-guerra... Eu vou botar um pouco no vídeo de favor, só para ficar no início. Olá, quem é o senhor? Depois da guerra, na Europa, os movimentos de vanguarda começaram a tentar reconstruir a tecnologia musical europeia, né? Então, dizia-se que a música renasceu no ano que vocês lembram. E os compositorios que são famosos, que partem a atenção a essa... A essa... A vida, ou seja assim, são esses equipamentos que estão aqui... E outros, tem outros, né? Os Chakurhati, o Grês, o Luciano, o Mônio, o Chakurhati, o Chakurhati... Todas essas aqui são as tendências de técnicas ou estilos que apareceram. Seria no intervalo, na música espiritual e tal, na música relatória, etc. Acontece que, a partir de uma censura ou entenda, a gente já começa a poder falar da morte, da bombarda. Uma nova bombarda e é uma coisa que se fala pós-modernismo, né? Mas, desde então, existe também uma outra vertente que quer, ainda, resgatar a bombarda e a música, mais ou menos, daquele tipo, ou o que tem daquele tipo. Que a gente chama de segunda modernidade. E hoje, a gente tem essa... Essa... Não vou chamar de pica, mas é uma dessa... Essa balança que pica assim, de forma moderníssima de segunda modernidade. A gente está falando de música de conceito, né? Ou de música de arte, né? Eu sei que tem uma expressão meio que cada mais... Eu faço essa distinção. Essa música ainda pode ser chamada de música nova se ela não estivesse simplesmente copiando uma outra coisa. Porque o... O espírito dessa balança, justamente, era fazer algo de novo. Então, eu acho que os compositores ainda estão... De fazer alguma coisa nova. Ou seja, uma obra pessoal, bem assim... Pelo menos eu estou. Aqui é uma música de compositores e obras, que é bem incompleta. De compositores que se interessaram, em algum momento, pela música japonesa, tradicional. Tá? Tem que... Parece uma... Vale a pena conhecer essa música se fosse... É... Não vou me deter em nenhuma delas, mas... Não posso deixar de falar de um bom beijo, né? Que foi um dos... É... Um dos primeiros que trouxeram a ideia de desenvolvimento para a música, né? Um... Um chocohat... Chocohat... Um acidente... É... Aqui, pessoal, não tem cadeira. Não tem cadeira aí... Tem duas aqui... O art, na verdade, eu não vou falar dele no ocidente antes de falar sobre o que ele é. Mas é esse instrumento aqui. É uma flauta de bobo da tradição lendilista. Vou falar ali mais de perto. Ela tem no Japão. E essa flauta, ela é, vamos dizer assim, do Japão, originário da China. O fato é que, atualmente, existem muitos tocadores de chakurras ocidentais. E aqui eu estou tocando uma flauta de alguns deles principais. Inclusive, o Riley Lee, o Superblazer ou o David Greener, esses três foram... Eles organizam um campo de férias de chakurras. Chakurras, Chakurras of the Rockets, desde 1998. Eu participei de dois deles e fui lá no Colorado. A gente passa uma semana, dez dias, só no início da Chakurras, a gente tem um chakurras desse lugar, que é uma... No meio das montanhas, maravilhoso. E você tem os cerros, muitas aulas, etc. Essa aqui é a fico dele. É uma pessoa que trabalha na Europa. Ela toca essa palpa gigantesca. Então, aqui alguns dados, tá? Sobre o abenço do chakurras no ocidente, que eu tirei um novo clube do chakurras, que é como o Bruno Deschênes, lá no Canadá, no Nobel. E ele diz, no artigo dele, que por 450 anos, o chakurras era só tocado por monjos de desentivistas. Mas, nos anos 70, ele começou a etiquetar um endereço no ocidente. E, nos anos 80, você já podia encontrar ocidentais e, se não, a chakurras de fora do Japão. Então, calcula-se que, em 2005, existem entre 5 mil e 10 mil chakurras de pessoas ocidentais. Ele fala que se trata assim em 2012. Ele não diz que é uma... Acho que os que fizeram até isso. Ele coloca... Será que ele diz? Sempre de 500 vezes, já obtiveram a licença para esse médico de rádio? Não, não. Oi? Posso ter uma pergunta? Sim. Aquela mulher que foi aquele chakurras menor é outra pessoa, né? É outra pessoa. Existe? É mais grave? Não, é o chakurras mais grave, né? Não tinha chakurras menor, né? Não, não não, não é? Existe... É uma coisa, sim. Eu não vou falar sobre as pessoas. Outra coisa sobre esta... A gente tem uma cadeirinha que abre. 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 A gente tem uma variação. Não é exatamente o mesmo instrumento. Tem as diferenças. A gente tem uma cadeirinha que abre. 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 e também a gente tem uma cadeirinha que abre. O gênero chama-se de ginástica. Ela é oca. Oca não, ela tem como bombulho, que seria sem a lágrima. Essa planta aqui, ela não é nem de bombulho, nem de madeira. Ela é nem de madeira, da esquerda, mas essa daqui é de resina. Tem um som muito bom. Parece de bombulho. Parece de bombulho. Parece de bombulho. Parece de bombulho. Esse aqui é o meu professor. Eu tenho aulas no Skype. Aulas no Skype. Aulas no Skype. Isso aqui foi em 2007, no Jococamp, no Colorado. Bom. Só uma aula com mais informação sobre o Chacohat, que só foi o texto original. Ele... que acerceu a esses monges, a esses embodichas da seita, por quê? Os monges, eles ficavam pedindo esmolas, tocando, e usavam balai na cabeça. Que era para separar você do resto do mundo. Isso aí no período Héctor, de 1603 a 1868. Nessa época, só eles tocaram o Chacohat. Depois, quando começou a... 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 a partir de 1868, a seita foi que foi... proibida. Então, o Chacohat deixou de ser tocado só por monges, na verdade, começou a ser tocado por um processo de secularização, e começou a ser tocado por outros instrumentos, pra entretenimento, e, por isso, nasceram outros repertórios. Esse aqui é o Chacohat moderno, né? Que é... ele fala o que é aquele daquela época, mas também está assim. Aqui eu vou para a descrição dele, quantos monges, qual burro ele tem, quantos furos, né? Na verdade, ele tem. Cinco furos, quatro na frente, e atrás. Ele faz uma escalada da flor. As peças dos, como os hôs, que eram os nomes, chamam-se hôkyô, formam um recertório chamado hôkyô. Essa palavra significa peças originais. e também existem outros repertórios, peças que não pertencem a um hôkyô, que são peças externas, o hôkyô, e o shíôkyô, que são peças novas, esse processo de secularização, começaram aqui o hôkyô, e outros tipos de tarefas securais. E tem o hôkyô, que é um objeto de mística e a intenção para trabalhar com esses instrumentos, normalmente, no fôdor. Então, calcula-se que existem mais 150 peças de futebol hôkyô, de hôkyô, de hôkyô, e havia setenta e sete tempos de hôkyô, de hôkyô, de hôkyô, de hôkyô, de hôkyô. Existem várias escolas e linhagens. As Myoã, Kiko e Tozan são as mais famosas. Myoã é uma linhagem, uma escola que se relaciona mais com os do refratório, onde eles tocaram, de hôkyô, de hôkyô, dos monjos, como os outros. Eles, vamos dizer assim, é uma música mais de meditação, que não é tão preocupada com a perfeição da hipótese. Já Kiko e Tozan, também tem uma relação, mas eles já, já, tudo isso é assim, criar uma, 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 escola de musicistas, que estão realmente, pensando, só tocar, melhor assim. É uma técnica, afinada. Um instrumento é realmente muito difícil, é considerado como sendo, um dos instrumentos de placa, uma das placa mais difíceis de tocar. Essa aqui é a linhagem do Katsaká Itaú, que é um, que é um, que é um, que é um, que você vê, o Katsui apanhando, e ali o Katsui, o Katsui, o Katsui, que é um professor do Katsui. O Katsui foi um instrumento que vieram no ocidente, muito famoso no ocidente, tocando nessa placa enorme, né, que é ginástica, e, é ginástica, ou seja, não tem, não tem a lata, não tem, não tem, e, não tem muita lute, porque ela tem a cinta. E ele é uma, uma, foi uma figura muito forte, um, um performer assim, muito, não vou dizer essêntrico, mas, muito, uma personalidade muito forte, e, só tocar nessas portas gigantes, também. E a maneira como ele toca o cantor profissional, é só deles, é muito diferente que né, dos outros. do Katsui. Já bate. Já bate. Isso aqui é uma partitura, de uma, uma oração de Kahuqi, que é um Kahuqi, que pode traduzir como Rekmi, É uma peça que às vezes eu toquei e quando morre uma pessoa, não tem o serviço, eu vou tocar ela para vocês agora. A batidura, só para mostrar um pouquinho ali, o ritmo não é limpo, mas o ritmo também não está anotado. Então, como é que você toque isso? Mas não é uma anotação profissional? Bom, antes de falar dela, eu falo assim, né? Como é que é isso? Verda, direita e esquerda. Isso não vai baixo. Cada coluna é uma parte. O livro vai dizer que é uma frase, porque as pessoas continuam na outra coluna. E o ritmo, ele não é exatamente que se o traço está maior ou a nota é maior, é um pouco assim, mas não exatamente. Às vezes a anotação não engana. Então, como é que você aprende também o ritmo certo? Porque a questão do ritmo é muito importante nessa estatura. A gente tem uma palavrinha especial para o ritmo, que é marco, que não é só ritmo, é espaço, é intervalo. Então, você tem que, na verdade, aprender como é que o seu professor toca. Então, eu vou tocar essa peça. Agora, eu vou fazer só um exemplo e depois eu vou passar para a parte principal. Eu disse que não, então, eu vou passar para a parte principal. Então, eu vou passar. Então, eu vou passar para a parte Cornera. Eu tive um pouquinho mais de um espaço que traveled하고 prínciação e eu fui dar um ótimoConf do Rio Adventure, E o que eu vou passar? Eu tenho um pouquinho então. Eu tenho um outro. Eu vou passar para a parte principal e eu vou passar para o intervalo. Amém. 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 E ele fez essa peça Movember Steps, que virou uma espécie de composições do Taquimitsu. A tal peça viva a Richard Raj, viva até uma espécie de calaúdia. Outra pessoa falou que chegou um momento em que o professor falou, agora que ele está mais vagamente, vou passar para você essa música. Então, agora o que toca o Taquimitsu é o Kaku Takai. Aqui nesse ocular tem uma lista de composições atuais que, ou John Cage já fala assim, que, como fizeram para o Chapurráti, na verdade o John Cage nunca propôs para o Chapurráti. Essa peça aqui, Ryōji, que é o nome de um tempo, Zen in Kyoto, é uma peça para qualquer instrumento. E o que fizeram, eu sei que era para o Chapurráti também. Com certeza, enfim. Tem essa peça que o Peter teve, que é uma haraqui. Uma peça, na verdade a original era para dois clariníticos, mas agora existe uma revisão para o Chapurráti. Então, não tem muita gente fazendo ainda nesse mundo da música nova. Muita música que a gente chama. Mas isso, não está muito. Essas aqui são as três composições que eu já fiz até agora, desde que eu comecei a tocar o instrumento, nesse que eu já fiz até agora, nesse que eu já fiz até agora, o Chapurráti. O Chapurráti é um bicho, que é uma felix, na verdade, na mitologia da vida. Então, aqui é um bicho famoso do Kuzai, que eu mostrei como esse bicho lá. Então, essa peça, o Chapurráti, ela é para chamar de um bicho, que é a violão e a tinta de cópia. Já tentei ela de 1989, duas vezes, lá nos bookstávios, na... É uma peça, um bicho em cima desse animal, né? E ela faz parte de uma série de músicas que são os milionários, que eu chamo de Descari. Descari no livro 1, tem três composições já feitas. A fênix, que é a proposta. Eu já estava lá em uma... Eu já estava lá em uma pesquisa de violações. E... Que negra, que é a proposta, é que é um bicho de limpo. Então, aqui as associações que eu fiz com relação ao lopô, né? Que é um animal assim... É uma fênix muito nobre, é um animal muito nobre. Muito raro de se ver quando ele aparece, porque o império da geradora é bom, etc. Então, aqui tem uma linda associação de ideias, né? Mas, basicamente, o que eu uso é... Na língua de chocolate, é um bicho básico, mas a gente sempre entende mais poligotimia, mais poligotimia. O Metamon é uma outra peça. Essa é só do chocolate, a primeira peça que eu vi, que fica lá em cima dessa turma, que se chama Espiral. O John Metamon começa com um triângulo, depois ela vai gravar, mas... Escolhendo o musica certo, né? Então, vão sempre aumentando o barro. E essa peça, então, faz parte de uma série de outras músicas que eu tenho, que são explorando a temporalidade espiral da música. Ou seja, uma música que vai tendo algum acréscimo progressivo, gradual, ou decréscimo, né? O que é? 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 O Max Bill. É. O Max Bill. É. O Max Bill. O Max Bill foi esse designer de Cristo, que desenhou isso e conseguiu o Metamon. Aqui, a batitura é só para mostrar, assim, primeiro e a última página, mas não só para mostrar que a anotação é tradicional, ocidental, mas ela tem vários elementos de ângulos e... Por enquanto, eu não tinha trabalhado realmente com quatro tom, então, o quatro tom está só incluído dentro do disco de Santos. Nessa peça aqui. A Caixa, então, é a música que chegou para vocês hoje, é uma composição eletroquística, que eu fiz no ano passado, e ela é algo, vamos dizer assim, que é um CD que está saindo esse ano, que é um CD que foi assistido, da Caixa. Enfim, é... que foi... estudiado pelo... que tal, o que está acontecendo? Então, é uma peça bem boa, ela tem 21 minutos de duração, são três movimentos infelizados, e ela, basicamente, ela tem essa coisa com a reverberação, todos os tomes estão reverberados, com uma quantidade bem intensiva, maior do que o normal, né? A reverberação é justamente um elemento que me traz essa... essa possibilidade de educar o Acaixa. O que é o Acaixa? Acaixa, segundo as... várias... filosofias, ou pontos de vista indianos, como Kaiserska, Sankhya, Yoga, Vedanta, ele é o primeiro dos cinco elementos. É traduzido como sendo éter, como espaço. Mas, na verdade, não é nem a termo de espaço. Você tem um espaço vazio, né? Não é uma ideia logística, porque o Acaixa não é vazio, porque eu acho que não é. Enfim, mas... então, todos os elementos saem, policialmente, desse Acaixa, o Acaixa, o mais tido do Acaixa, o Acaixa, o Acaixa, o Acaixa, o Acaixa, o Acaixa, o Acaixa, e eles vão, e assim, na morte, por exemplo, ou... eles cumprem o... o caminho oposto, né? de... se apagar do nosso tipo, os elementos... os quadros, os elementos que foram... e... pela mão, a parte do Acaixa. É... na... primeiramente, eu tocado a muito... o Chaturá de Minas... os... os... os estados, os edifícios, por causa da recuperação, são hábitos, e... e... eu... pensei em fazer uma música pra ser tocar numa caverna, mas, ali, tem dificuldade de você tocar, pra ouvir, você tocar numa caverna... e eu também, eu gosto de entrar em caverna, entendeu? Aí, comecei a pensar, bom, vamos forjar os espaços, né? essa... essa sensação de... vai ser dado, então... é a vibração... desse pedal do disco que... é... é o pedal do caralho... 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 um som de espaços existentes... pelo mundo... então... eu escolhi... eu quis pular... a parte de Shakurashi... ela tá... é reverberada... como se estivesse tocando dentro de um... túnel de metrô... numa estação na... na Austendão... no... superfim... sem dúvida... e a parte... bom... e tem a parte... a artismática, né? da música... que são... os sons... já pré-gravados... essa parte... tem um outro tipo de geração... que reproduz as condições... de estar diminuindo... aí... na glatéria... então... aqui... eu vou tocar... com esse pedal... e a parte... que é do disco... do caralho... além disso... essa peça... ela pode ser difundida... quando for tocado assim... ao vivo... ela pode ser difundida... em dois canais... como vai ser oito... mas poderia ser difundida... em quatro... ou em oito... para ter essa sensação... a de aceitar... no pega o local... sim... um... o... 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 os... menciona... que... alguns sons... quando eles vêm... fora... off-stage... que eles... são... então... não tem uma... não tem uma fonte visível... são incorpóretos... então eles têm uma palavra para isso... as costumes... a caixa da fita, que é, vamos dizer assim, esses sonhos acusmáticos, eles são uma caixa da fita, ou seria, porque não faz o que é a caixa da fita. Esse exemplo é uma aventura difícil, que aparela no papel. Obrigado. Amém. 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 Amém.